Nossa senhora mantém essa posição de defesa da imunidade de rebanho? Antes eu quero esclarecer o que é a imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho é um fato. Ela acontece quando você tem uma grande quantidade de pessoas imunizadas ou que tenham tido contato com o vírus, ou que tenham uma imunidade natural já previamente adquirida pelo contato com outros vírus. Então, o que acontece é que esse fato, que é a imunidade de rebanho, acontece de diversas maneiras. Uma questão importante, presidente, de checagem, doutora Nisi, um vírus não produz imunidade, ser acometido por um vírus não produz necessariamente... Não, eu não estou dizendo que as pessoas... A senhora disse isso agora, a senhora disse isso agora, por favor. As pessoas que estão nos ouvindo não podem ser... Só um minuto, pode responder... Senador, senador, por favor, doutora Nisi, por favor, doutora Nisi, por favor, doutora Nisi, por favor, Marcos Rogério, eu estou levantando uma questão. Eu sou médico, como ela é médica, e nós não podemos nos escudar por uma profissão milenar para desinformar a população, sob nenhuma hipótese, porque isso é contra os princípios fundamentais que nos fazem ser médicos, a defesa da vida. E a senhora disse uma frase aí, a senhora disse uma frase aí que não é correta. Não existe imunidade para um vírus quando você é contaminado por outro vírus. Por favor. E eu fiz, modesta parte, presidente, uma pergunta direta... Senador, senador Renato. Senador Amar, pela tese da doutora Nisi, ia faltar rebanho. É, eu fiz uma pergunta direta... Senador, 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 senador